Vou mostrar para vocês uma das nossas calcinhas fio dental. Essa é cor tira fixa. Ela é feita pelo uso Amazonas com os melhores tecidos do mercado. Possui forro muito confortável, possui reguladores nas tiras laterais, você ajusta como fica melhor o seu corpo. O tamanho da nossa modelagem é um padrão, não é pequena nem grande. Para quem tem, por exemplo, 102 cm de quadro do meu, o M é ideal. Veja agora imagens de como ele fica no corpo. Para mais informações como composição dos tecidos e tabela de tamanhos, dá uma olhadinha na página de cada produto da loja online da UZ Amazonas.